Essa noite não tem hora O sol vai esperar Nossos corpos conversando Sem a gente ver e falar E agora eu sei o que é amor É tudo que eu vejo em teu olhar Eu já entendi Eu já sei porquê Eu tô aqui Pra você Esse amor Não tem palavras Nem explicação Mas não é preciso Teu sorriso sem querer Te amo sem medo É se entregar E respirar Vou ouvir Teu silêncio Você é perto de mim Te beijar Sem descanso O fogo não tem fim Eu não sei viver Sem você Sem você Eu não vou te estar em seu Novas mães Eu já entendi Eu já sei porquê Não tô aqui Não tô aqui Pra amar você Esse amor Esse amor Não tem palavras Nem explicação Mas não é preciso Eu sou o que é preciso Eu sou o que é preciso Eu sou o que é preciso Te amo sem medo É se entregar E respirar Esse amor Não tem palavras Não tem palavras Não tem palavras Nem explicação Mas não é preciso Eu sou o que é preciso Eu sou o que é preciso Te amo sem medo Te amo sem medo É se entregar E respirar 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 Legenda Adriana Zanotto